E aí galerinha, por Kairi, vou mostrar pra vocês aqui uma linda imagem aqui, isso aqui que nos dá mais força de continuar aí, né, viajando pelo país afora. Toda vez que eu passo por aqui eu me deparo com essas imagens sensacionais, né, de qual é bela aí a natureza, né. Infelizmente o ser humano a destrói, né. Mas, se tratando aí de a gente aí que vive na estrada, né, às vezes o pessoal nos pergunta, né, que a gente vive solitário. Mas, só em ver essas imagens aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, já nos deixar, né. Digamos que, felizado. Isso é gratificante, né, você ver a natureza, o país, o pão, ele é bonito, né. Ver os gado, o verde. Você passa ali, às vezes, pelos pés de manga, né, pode parar ali o bruto ali, descer, pegar a manga do pé. Olha que faz mais bonita. Ali é uma fazenda, um fundo, né. Aqui é pedra azul, né, divisa aqui, que tá quase com Bahia, Minas Gerais. Aí você pode ver aí, ó, a imagem fantástica. Só o pessoal que viaja aqui, que vê essas coisas lindas, né. O mundão velho é lindo demais. E, às vezes, a gente chega em casa, no mal descansa, o patrão já, vamos embora. Não tem tempo pra descansar, não. Ver os filhos grudarem em nossas pernas, né. Chorando pra que a gente não volte. Só que não entende, né, que a gente tem que buscar o nosso alimento. É através da solidão que a gente faz as coisas acontecerem e a gente dá o melhor pra eles, né. Trabalhar assim é como se viver livre, né, pra mim. Eu acho que eu não me adaptaria mais trabalhar num lugar fechado aí. Entendo que receber ordens, né. Às vezes o patrão chega injuriado, aí quer descontar em você, grita, aí você é endividado, ganhando aquela merreca. Você não pode nem sequer mudar pra outro trabalho, né. Aqui não, aqui você tá de boa. Você para onde você quiser, você dorme onde quiser, almoça onde quiser. Ninguém te enche o saco. Se você desenvolver no teu serviço tranquilo, é o que tá valendo. Então, galera, é isso aí. Espero que tenha gostado aí da relata. E isso faz com que eu goste cada vez mais de estar na estrada aí. Viver isso, a natureza, essa imagem. Isso é gratificante, é pra qualquer caminhoneiro. Beleza? Um abraço aí. Aqueles aí que tem o sonho de ser caminhoneiro, almeje nisso aí. Enfoque e rumo à sua conquista. Só frutos virão através disso. Beleza? Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.